Deixo você louco de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safada, bandida É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que eu quero fuder Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, cai com a sua boquinha Sento, 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 sento pra valer a pena Sento, 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 sento Sento, 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 sento pra valer a pena Sento, 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 sento Sento, 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 sento pra valer a pena Sento, 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 sento Dentro do carro Sento, 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 sento pra valer a pena Sento, 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 sento Sento, sento, sento pra valer a pena Sento, 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 sento Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Cai com a sua boquinha Sento, 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 sento Pra valer a pena Sento, 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 sento Sento, 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 sento Pra valer a pena Sento, 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 sento Sento, 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 sento Pra valer a pena Centro, 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 centro Dentro do carro Paralma ou tia mole Quero ver parar o plano da vida Deixo você louco de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safada É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que eu quero fuder Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Cai com a sua boquinha Centro, 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 centro Pra valer a pena Centro, 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 centro Centro, centro, centro Pra valer a pena Centro, 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 centro Centro, centro, centro Pra valer a pena Centro, 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 centro Dentro do carro Centro, 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 centro Pra valer a pena Centro, 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 centro Sento, 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 sento pra valer a pena Sento, 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 sento Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro